Música Bom pessoal, o Vale Comics ele é cheio de surpresas, agora eu encontrei a miniatura da Alerquina É, e é seu primeiro cosplay? É Você quer fazer mais? Quero Para o resto da vida? Não Não? Por que? Porque a minha mãe que vai fazer o resto da vida Mas assim, quem foi que fantasiou você de Alerquina? A minha mãe Foi ideia dela também? Não, foi ideia da minha irmã E você gostou? Gostei E quer vir mais vezes assim? É Tamanho grande da... Mas qual que é a verdadeira? É você ou é? Nem Qual a verdadeira? Qual tá? Nem Ah, não sou eu Sou eu Bom, então antes de me baterem aqui eu vou terminar a entrevista Bom, o Coutinho ele acabou de falar com o Elton né, da SRS E assim, eu tava andando por aqui e de repente eu vi o Coringa comprando a arma aqui Antes de eu perguntar Coringa pra você o porquê você tava comprando a arma É seguro deixar o Coringa com a arma dessa na mão? Olha, se ele seguir todos os procedimentos de segurança, manter a ponta vermelha, nunca apontar pra nada que ele não vai atirar, não andar com ela na rua, sempre ter a nota fiscal e ela desmontar dentro do carro, pode comprar à vontade, tá tranquilo Então são armas assim dentro da lei então né, não tem nada E todas elas, o que acontece, todas essas armas elas vêm com a ponta laranja, com a nota fiscal de fábrica e ele tem que ser maior de 18 Sendo maior de 18 ele pode adquirir, mas o transporte obrigatoriamente da casa pro estande ou pro jogo tem que ser feito dentro da caixa desmuniciada sem bateria e com a nota fiscal Coringa, agora depois que você sabe, o Elton falou tudo pra você sobre os procedimentos de segurança, a gente sabe que segurança não é o seu forte né Você não consegue saborear as sutis emoções O que você veio fazer aqui cara? Ah não, queria ter uma oportunidade maior de atirar né, pegar uma arma meio de verdade sabe, e ter a emoção de atirar alguma coisa Você tá, assim, porque a gente sabe que o seu foco é fazer o circo pega fogo, você tá querendo sair dessa pra pegar umas armas mais seguras é isso? Armas não é meu tipo né, armas são muito rápidas, então não curti muito armas Bom, então a gente sabe que se o Coringa diz que o lugar é bom, ele tá com o provavelmente dele aqui, Batman que se segure, não é isso mesmo? Segura aí Batman, que aí o Coringa vai chegar pesado dessa vez Você quer mandar um alô pro Batman, alguma coisa assim? Mete, mete, bate, cuidado, tô chegando Bom, então marmiteiros cuidado que tem outro palhaço na rua e agora tá armado cara, até o próximo Eu queria ver o que você faria E olha, não me decepcionou Olá marmiteiros, quer dizer, tchau marmiteiros Bom, a gente tá encerrando aqui o vídeo por hoje O Vale Comics que foi muito legal cara Deixa eu ver qual a participação aqui do Manolo Geek Canal muito louco cara, vocês vão curtir Cara, o que você achou do evento? Cara, foi bastante sol, isso desgastou a gente bastante Mas fora isso cara, só foi alegria, diversão e bastante gente legal pra se conhecer Ó, você que não vem, ou nunca vem no Vale Geek e tal, ou no Vale Comics que é esse evento É, você pode cara, tá vendo nos próximos anos, é um evento muito legal aqui no Vale do Paraíba E, bom, a gente vai ficando por aqui, tem a galera da produção aqui ó, gente bonita Você que é o Thiago Reis? Olá, sou eu Ah, então tá bom, como que é o nome do seu canal? É Marmitex TV Ah, eu quero saber só pra mim nunca assinar Obrigado Olá Olá Marmitex, tudo bem? Você é assim no meu canal? Você tem canal no YouTube? Tchau galera, até a próxima Quem te chamou esses palhaços?